Alô galera, aqui é o ambiente onde eu trabalho, fico aqui por causa do horário, não compensa ir pra casa pra depois voltar, então eu passo o dia todo aqui. Por enquanto o tatame tá vazio, porque estamos no horário de almoço, intervalo, horário das crianças acabou, 10 horas de 8 às 10 da manhã, e agora o próximo horário das crianças é de 3 às 5 da tarde, e os adolescentes das 5 às 7. Estendendo as vezes mais um pouco, a gente para pra fazer um rolo aqui. As cadeiras, ali tem dois banheiros, que é o banheiro masculino e o banheiro feminino, e temos aqui uma cozinha americana, quando a galera faz um café, faz um... entendeu? Então, apresentado a vocês aí, o ambiente de trabalho. Esporte Incentiva, Instituto Carioca Núcleo de Austin. Valeu, forte abraço galera, oi! Caraca!